As tecnologias para monitorar a glicemia estão evoluindo muito rápido. Já faz um tempo que a medição da glicose é feita com um glicosímetro, mas hoje em dia é muito comum a gente usar os sensores de monitorização contínua, que também é chamado de CGM, na sigla em inglês. Quero te explicar por que os CGMs vão mudar a vida do diabético e vou fazer uma comparação com os glicosímetros tradicionais. Meu nome é Bruno, tenho diabetes tipo 1 e seja bem-vindo ao Dicionário do Diabético, um lugar para a gente aprender de forma rápida e objetiva sobre esse mundo gigantesco da diabetes. Como eu já havia mencionado, CGM significa monitor contínuo de glicose. Em outras palavras, é um sensor que fica acoplado na sua pele, normalmente no braço ou na barriga, e é responsável por medir a glicose o tempo inteiro. Diferentemente de um glicosímetro tradicional, onde você fura a ponta do dedo e mede a glicemia apenas naquele instante, o CGM permite que você veja o comportamento da glicemia nos momentos mais difíceis, como o de madrugada, e também logo após a refeição, para ver se tem um pico de glicose muito alto. Olha só que legal nesse gráfico, aqui a gente está vendo minha glicemia de madrugada. Note também que logo no começo do dia, a glicemia começou a subir por conta do fenômeno do amanhecer, evento que pode ser facilmente observado com o uso do CGM. Saber o que está acontecendo com a sua glicose a todo instante é importante demais para entender como o seu corpo funciona e para te ajudar a tomar as melhores decisões no seu tratamento. Essa é a principal vantagem do CGM. É uma ferramenta que vai te indicar a tendência da glicemia. Por exemplo, você vai observar que a glicemia está subindo ou caindo muito rápido, então as crises de hipoglicemia e também de hiperglicemia vão diminuir bastante, pois você vai conseguir antecipar os sintomas. Assim, o controle da glicemia costuma melhorar bastante, além de você precisar furar menos a ponta do dedo. Os CGMs com certeza são mais indicados para diabéticos tipo 1 e diabéticos tipo 2 e insulina dependentes, que nem se sintam a aplicar a insulina várias vezes durante o dia. Mas se você tem diabetes tipo 2, pode ser interessante usar de vez em quando, justamente para ver se a glicemia está em ordem durante a madrugada, por exemplo. E se você está curioso para saber quais CGMs existem no mercado, fica comigo até o final que eu vou te contar. Beleza! Até agora eu só falei de coisa boa, né? Mas quais são as desvantagens desses sensores? Será que eles são tão precisos quanto os exames de sangue e o glicosímetro? Quando você usa um glicosímetro, você está medindo a glicemia capilar, pegando um pouco de sangue da ponta do dedo. É uma das formas mais precisas de saber a concentração de glicose que temos no nosso corpo, já que estamos medindo diretamente do sangue. Já os sensores de glicemia contínua, que ficam acoplados na pele, eles medem a concentração de glicose do fluido intersticial, um líquido que fica ali entre as células da nossa pele. Como não estamos medindo diretamente pelo sangue, normalmente se observa um erro nos valores de glicemia, que pode ser entre 10 e 50 pontos de glicemia. Vai depender da precisão do sensor que você usa, e também da calibração que foi feita, e de outras condições externas. O erro costuma ser maior quando a glicemia está caindo ou subindo muito rapidamente. Então, o líquido intersticial fica atrasado em relação ao sangue, mostrando valores errados temporariamente. Por causa de erros na medição, ainda é recomendado usar o glicosímetro tradicional algumas vezes durante o dia, principalmente se a glicemia estiver muito alta ou muito baixa. Assim, você pode confirmar o valor da glicemia nesses momentos mais críticos. A pergunta que fica é, vale a pena gastar dinheiro em um equipamento mais caro, e que ainda tem chance de dar esses erros? A resposta é que depende. Se você aplica insulina diariamente, minha resposta é que sim, vale a pena, facilita demais o controle da glicemia. Mesmo que tenha esses erros nos valores de vez em quando, o mais importante é ver a tendência da glicemia, saber mais ou menos o que está acontecendo com ela. Essa exatidão não é relevante o tempo todo. Além disso, a cada dia que passa, esses sensores estão ficando cada vez mais precisos. E também a forma de diminuir o erro calibrando os sensores. Aqui no Brasil, o modelo mais famoso e acessível é o Freestyle Libre. O sensor vai monitorar a glicemia continuamente por 14 dias, e basta que você passe um celular aqui em cima do aparelho, e você vai ler o valor da glicemia na hora. Existe também o Enlight Guardian, que dura 7 dias na sua pele. Esse sensor pode conectar diretamente com a bomba de insulina, e também manda os dados automaticamente para o celular por Bluetooth. Era isso que eu tinha para contar sobre CGM. Foi um resumão sobre o assunto, mas se ainda ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo todo mundo. Se você estiver precisando de ajuda para melhorar o tratamento, acho que a plataforma Diabetes de Precisão pode te ajudar. Lá tem mini cursos gratuitos e também muitas ferramentas legais que ajudam no nosso dia a dia. Te vejo em breve, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho